Até começar com essa história. Não, vamos, porque é polêmica, polêmica. A imagem de uma faixa pendurada em uma passarela da Avenida Cristiano Machado, uma das mais movimentadas de Belo Horizonte, virou assunto na internet. A faixa de tecido, aquela faixa branca, né? Sim. Anunciando o pedido de desculpas. Ó, ouve só o que tá escrito na faixa. Alexandre, meu médico taurino preferido. Meu médico taurino. Me perdoe. Puts. Não consigo te esquecer. Peraí. Estou doente de saudades. Ai, Aninha. Taurino. Quem assina é Simone. Meu médico taurino, ela escreveu na faixa. Alexandre, meu médico taurino preferido. Cara, a Ana tá... Já deu calor. Não consigo te esquecer, me perdoe. Olha o detalhe, estou doente... É o médico. Estou doente de saudades. Ela fez meio que um trocadilho. Quem assina é Simone, cara. Simone. Agora, o misterioso pedido de perdão chamou a atenção de quem passa pela via, foi parar na internet. Claro, né? Até porque muita gente quer saber quem é Simone. E quem é o médico taurino. E o que que ela fez pra ter que pedir perdão. Ah, esse ponto, né? E por enquanto, vai todo mundo ficar só na curiosidade mesmo, já que nem a autora do pedido, a Simone, e nem o doutor Alexandre foram encontrados. Taurino, taurino. Alexandre, meu médico taurino preferido. Me perdoe, não consigo te esquecer. O taurino não perdoa? Ô, Simone. O doente de saudades. Simone, complicado, hein? Você se meteu numa enroscada, minha amiga. Você é doente de saudade, Ana Paula. Não, mas assim, a questão... Ele não vai curar ela? Características de um taurino. Eu não sei. Ele não vai curar ela, Paulo Gomes? Ele é médico. Se fosse na medicina. Mas a questão é que ele é taurino. Taurino, meu filho, taurino é sistemático. Taurino é sistemático. Uma vez que você faz pro taurino, ele é perfeccionista. O taurino, né? Ele visualiza um relacionamento perfeito. Então, assim, quando tem derrapada e ele começa a cismar com essas derrapadas, os taurinos aí podem me corrigir, viu, gente? É difícil. Ah. Ainda mais quando ele... E é um signo muito decidido. É um signo do elemento terra, então ele é muito decidido. Complicado, minha amiga Simone. Gostei que você botou já esse taurino pra gente já conseguir fazer uma análise, né? Então, assim, é... Puts, acho que não vai rolar. Ela tá com o coração machucado, Rob. Coração machucado. Porque meio que a pessoa decide o médico ainda. Eu conheço o médico taurino. Complicado, hein? Ela vai ter que procurar outro cardiologista, eu acho, hein? O coração dela tá com cuidado nesse coração aí, hein? O coração de FM. Aliás, nem sei se ele é cardiologista, né? O que ela podia perguntar pra ele... E aí, ô Alexandre, médico taurino, a gente tá namorando ou não, meu? Gente...